É isso? Carina e Diego, você é de onde? Pernambuco, você? Da Bahia Como é que foi esse casamento? Conhecemos aqui em São Paulo, né? E aí fomos pra Recife também, agora estamos em São Paulo de novo E logo logo visitar a Bahia Os filhos nasceram aqui em São Paulo? Nasceram em São Paulo, um nasceu no Recife Eita, ferro, o Brasil inteiro quase nessa família Agora é o seguinte, desde o início do programa eu estou dizendo Eu não sei o que ela veio, ela trouxe pra vender calcinha Ela veio aqui, as calcinhas mais famosas do Melhor da Noite Onde compra a calcinha? Doce Desejo Rio Piracicaba, e eu sou da Bahia também E aí, Bahiana E essa aqui é dela Estou ali com muito amor, Rosinha, pra combinar com ela E aí, ó, beleza, olha aí Já tem a minha calcinha pro dia do sexo, no ano que vem Guarda pro dia 6 de setembro de 2024 Olha aqui, ó, ó a calçola, ó a calçola Cleira, tanta coisa aconteceu aqui hoje